É isso aí galera, chegando aqui para o sexto vídeo da série Principais Clubes do Brasil e suas grandes conquistas, os títulos mais importantes da história dos grandes clubes do Brasil. E hoje falaremos sobre o Alvinegro de General Severiano, o Botafogo de futebol e regatas, o Glorioso. Mas antes de falar sobre os títulos mais importantes da história do Botafogo, quero pedir a você que não é inscrito no canal, dá aquela moral e se inscrever. Se gostar do vídeo, dá um gostei e compartilhe o vídeo com seus amigos para tirar aquela onda. E vamos aos títulos mais importantes da história do Botafogo. O Botafogo conquistou a Copa Comembol em 1993, o seu primeiro e único título internacional de sua história. Afinal, pegou o grande Penharol do Uruguai, com dois grandes jogos. No primeiro jogo, realizado no estádio Centenário em Montevidéu, o Botafogo empatou com o Penharol em 1x1. Com um gol de Perivaldo para o Botafogo e Tero para o Penharol. No jogo de volta no Maracanã, novo empate, 2x2. Os gols do Botafogo foram marcados por Eliel e Simval. Perdomo e Otero empataram para o Penharol, o que levou o jogo à disputa de pênaltis. E o Glorioso venceu por 3x1, conquistando a Copa Comembol de 93. Primeiro título nacional do Botafogo foi a Taça Brasil de 68, o Brasileirão de 68. Na final, pegou o Fortaleza. No primeiro jogo, realizado no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, um empate em 2x2. No jogo de volta no Maracanã, uma super goleada. 4x0 para o Alvinegro. Gols de Roberto Miranda, Ferretti duas vezes e Afonso. O Botafogo se tornava campeão brasileiro de 1968. E o detalhe, a observação desse título, que o Campeonato Brasileiro de 68, tiveram seus jogos em 69, os jogos finais. Por causa de problemas com alguns participantes, o jogo foi adiado, tendo sendo concluído o Campeonato 68 em 69. Era o primeiro título do Alvinegro. O B. O B vem em 95, com Túlio e companhia. Na grande final daquele ano, o Botafogo pegou o Santos, em dois grandes jogos. No primeiro jogo no Maracanã, o Botafogo venceu por 2x1, com gols de Wilson Gotardo e Túlio Maravilha. Giovani descontou para o Santos. No jogo de volta, realizado no estádio de Pacaembu, o Botafogo saiu na frente com gol de Túlio Maravilha e o Santos empatou com Marcelo Passos. O jogo muito disputado e o Botafogo conseguiu resistir à pressão do Santos e arrancou o empate, se tornando bicampeão brasileiro. O seu último Campeonato Nacional. É isso aí, galera. Quem gostou do vídeo, dá aquele like. Esse foi o vídeo sobre o Botafogo. Acesse um vídeo mais rápido, por causa que não tem tantas grandes conquistas, mas as grandes conquistas do Botafogo foram importantes. Dois Brasileirão e uma Copa Comembol. Conto com vocês para dar aquele like maroto e se inscrever no canal. É isso aí, um abraço.